O Everton é uma pessoa muito agradável de se falar, de se conversar, ele interage bastante, é uma pessoa que batalha pelo que quer, com dignidade, força, tudo que ele tem, eu acho que ele passa para a pessoa, ele não guarda nada para ele, e isso encanta um pouco, porque é difícil encontrar uma pessoa assim, ele é incrível. A Caroline é uma pessoa muito amável, ela é uma pessoa que se doa muito para ajudar as pessoas, isso é uma coisa que eu valorizo muito nela, ela é muito ajudadora, ela não mede esforço para ajudar, ela é uma menina amável, às vezes um pouco brava, uma baixinha brava, mas é uma menina muito amável, ela se doa muito, muito carinhosa, muito, muito, muito carinhosa, não tenho palavras para expressar. E aí Tchau, tchau. Então eu não tenho palavras para agradecer, eu sei que ela é uma princesa na minha vida, Deus colocou uma pessoa perfeita do meu lado. Tchau. 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 Tchau.